A educação do futuro para nós é toda contextualizada, porque o mundo do trabalho inova muito mais rápido que os nossos estudos. O futuro a gente entende de sentir quais são as dores do mundo do trabalho e como que nós, junto com nossos alunos, podemos ajudar a curar essas dores. E ao mesmo tempo ajudar essas empresas a inovarem. Vocês podem ver nesse ambiente, a gente vê o futuro da educação isso. Você ter uma formação teórica sólida, ou seja, uma formação responsável, mas com contextos reais para resolver, com problemas do mundo mesmo. E sempre pensando em soluções sustentáveis, que ajudem no desenvolvimento social, no desenvolvimento econômico e ambiental. Eu acho que a educação vai evoluir a certo ponto que nós temos a capacidade de levar ideias novas para o mercado de fora. O Brasil ser visto como um espelho. Falar, nossa, eu quero ser como o Brasil, com aquela ideia, com aquela iniciativa. Então eu vejo a educação do futuro com os olhos para nós, para o Brasil. Trazendo essas iniciativas e desenvolvendo e fomentando as mesmas para o mercado de trabalho e educacional agora. Nós trabalhamos hoje com trabalhabilidade. Para isso ele tem que ser inovador, ele tem que estar pronto. Ele tem que estar pronto para resolver problemas, ele tem que estar pronto para trabalhar em equipe, trabalhar em time. Ele tem que estar pronto a entender os detalhes. Hoje, você com a tecnologia consegue simplificar isso. E, por sua vez, dedica mais tempo para ele estar pronto para essa revolução do mundo do trabalho que está acontecendo com a indústria 4.0. O mundo se digitalizou e o trabalho mudou. Saber usar tecnologia para criar coisas diferentes e criar valor para o mundo.